E a Rede Globo não vai nada bem. É Rede Bobo! É verdade, pé de pano. O Jornal Nacional da Rede Bobo está à beira da pior audiência da história. O telejornal vem sofrendo para não naufragar no Ibope, segundo reportagem aqui do site Pleno News, que diz muito mais, pessoal. Fala que o Jornal Nacional está próximo de atingir um recorde negativo histórico de audiência neste ano. Com ampla cobertura sobre a pandemia, o telejornal de maior alcance do país perdeu público e está à beira da audiência alcançada em 2015, quando bateu de frente com a novela bíblica Os Dez Mandamentos Record TV, considerado um fenômeno de audiência. É que o Jornal Nacional é jornal funeral, ninguém quer ver isso mais. É verdade, pé de pano, está todo mundo cansado desse jornal funeral. A reportagem, inclusive, está disponível em vários outros locais, como aqui no portal RD1, onde fala que o Jornal Nacional perdeu a audiência e se aproxima de recorde negativo. E também está disponível aqui no próprio Terra, onde fala A verdade é que está complicado mesmo e o Jornal Nacional vem perdendo a audiência. Ninguém mais aguenta ver isso aí, uma série de desinformações. Também tem a questão do Jornal Funeral, que deixa as pessoas para lá de cabisbaixas e muito mais. Então, as pessoas têm preferido assistir outras coisas, como, por exemplo, vir aqui para o YouTube, assistir uma Netflix, enfim, tem várias outras opções aí, inclusive em outros canais. Essa é a nossa opinião, né, pé de pano? Hashtag, desliga o globolinho! É isso aí! Faz o que o pé de pano disse! Mas gostaria que você comentasse a sua opinião aí. Deixa nos comentários que a gente vai ler todas elas. Muito obrigado! É bom, pessoal, já ir se acostumando aqui conosco assim, ok? Um forte abraço! Capão!